E onde é que está disponível? Onde é que as pessoas podem ouvir? No meu blog oficial e do meu grupo já agora mandei um shoutout à Blackstar Record lá podem encontrar não só Samistate como os trabalhos passados também tenho parceria no YouTube com uma amiga de Tox agora mandou um shoutout também podem lá checar no YouTube Temos no Soundcloud que é na Linswag, Facebook e Instagram também na Linswag Então vamos ouvir um bocadinho das tuas músicas Vamos ouvir a número 2, Muito Chilling Tem a participação da Blackstar Records É toda a label Esta tem a produção de Dedos de Ouro Sim, Dedos de Ouro é o Birimbau É um cambamel que é o meu, posso dizer assim, o meu CEO Primo, familiar, ele está sempre a trabalhar comigo Ele que faz toda a produção da Mixtape Também que trabalha nos meus vídeos E está tudo dentro de família Muito bem, muito Chilling com Blackstar Records Está na Mixtape do Nelinho Swag Vamos ouvir República É muito Chilling É muito Chilling Hoje dia que vai do seu brinco Acha dentro da América Onde é o nosso bem Entre as cuentas É muito Chilling Tratado É muito Chilling É muito Chilling É muito Chilling É muito Chilling Carro El люблю Amher ExIt tilиться O que é a EP Flume 2? É só procurarem no Youtube Nelinho Swag Rua